Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um VEDA. Eu vim aqui hoje pra dar 4 dicas pra você que tá tentando começar a ler em alguma outra língua pra treinar melhor o seu segundo idioma. É uma pergunta que eu recebo com muita frequência, tanto pela minha experiência como professora como por simplesmente ler inglês. Tem muita gente que quer começar a ler em outra língua, mas não sabe como. Ou às vezes não sabe se ajuda, ou não tem noção se tá pronto pra isso ainda. Então hoje eu vou dar 4 dicas básicas pra você que quer começar a ler inglês mais especificamente, porque, né, a minha experiência é com a língua inglesa, mas eu acho que valem pra todos os idiomas. A primeira dica é, comece pelo que você já conhece. Então em vez de você tentar se desbravar numa nova aventura, num novo livro que você nunca deu à vida, comece lendo algum livro que você já conhece. De preferência, algum livro que você já tenha lido mais de uma vez. E quando eu digo um livro que você já leu mais de uma vez, eu quero focar em uma coisa que eu vou dizer mais pra frente, que é, não pega livros de fantasia, por exemplo, ou livros que tenham uma escrita muito rebuscada. Comece com um livro simples, mas cujo enredo você conheça tão bem, que a preocupação de conseguir entender a história não vá te travar no meio do caminho. Porque o que acontece, quando a gente começa a ler em inglês, ou imagina que em qualquer outro idioma, no momento que você trava na primeira palavra, na primeira frase difícil, na primeira parábola que você não entendeu, o seu desespero não é só não entender o idioma, é não conseguir entender a história por causa do idioma. Se você já sabe o que tá acontecendo, porque você já leu esse livro, fica muito mais fácil. E aí vem a minha segunda dica, que é, comece por livros infantis ou infantos juvenis. O motivo pelo qual essa dica é tão importante é porque livros infantis e infantos juvenis costumam ter uma linguagem muito mais simples. Porque da mesma maneira como você é um leitor iniciante nessa língua, os próprios nativos também são leitores iniciantes, são pessoas que estão começando agora a lidar com o idioma e a lidar com leitura de uma maneira geral. Então imagina você na sua formação como leitor em português. Você começou lendo Machado de Assis ou você começou lendo Coleção Vagalume? Então por que você vai fazer o caminho contrário? Por que você vai tentar começar por Lovecraft e não por Meg Cabot? Começa por coisas simples, começa por coisas pequenas, que tenham uma linguagem muito mais simplificada, com histórias mais tranquilas de entender, pra que você não precise se cobrar tanto. Terceira dica é, invista em livros adaptados. Existem editoras que fazem só adaptação de livros e isso, tanto livros célebres e clássicos, quanto alguns livros mais contemporâneos, pra um linguajar mais facilitado para o seu nível. A Penguin tem um catálogo bem legal de livros que vão desde nível iniciente até nível mais avançado, e você pode ver tanto na classificação quanto na quantidade de palavras. E óbvio, como toda boa adaptação, muita coisa da história às vezes se perde no meio do caminho, mas como você tá começando a ler, isso é importante porque você consegue pegar coisas de repente diferentes, tipo, ah, eu quero ler Jane Austen, eu quero ler Frankenstein, eu quero ler clássicos de uma maneira geral, sem que aquilo acabe com a sua vida, né? Porque falando sobre experiência própria, a primeira vez que eu fui ler Jane Austen em inglês foi, tipo, 2014. Quando eu já tinha, assim, vários anos de experiência com língua inglesa, eu já era mais fluente, e mesmo assim foi difícil porque a linguagem, por mais simples que ela seja pra época, ainda é um pouco mais rebuscada e exige um pouquinho mais de conhecimento nosso. Então, você investir nessas adaptações significa que você não vai perder tempo com coisas que você não sabe. E aí a gente chega na quarta mais importante dica, que é respeite o seu nível de conhecimento. Não adianta você ter nível básico ou nível intermediário 1 e querer começar lendo Game of Thrones. Não vai rolar! Respeite seu nível tanto aceitando suas limitações e procurando livros que se encaixem naquilo que você consegue ler no momento, como também aceitando que vai ser uma leitura difícil e que na primeira experiência você provavelmente vai demorar muito pra terminar o livro, você provavelmente vai querer desistir e é bem capaz de você travar em algumas coisas. Mas aí uma dica pra você que trava sempre, tipo, fica, Ai meu Deus, o que é essa palavra? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem duas opções quando você encontra alguma coisa que você não sabe em outro idioma no meio de uma leitura. Você pode ficar desesperado com aquela palavra e aí você vai demorar 6 anos pra passar de uma página, ou você pode simplesmente tentar entender essa palavra pelo contexto e seguir em frente e pesquisar depois. A minha dica como profissional, tenta primeiro pelo contexto, a menos que isso seja, assim, vital pra você entender aquela história, e deixa eu te contar uma dica, geralmente não é. Não pesquisa no primeiro momento. Faz um dicionariozinho separado e anota todas as palavras novas que você tá aprendendo e depois que você ler, depois que você passar pra essa experiência, você tenta procurar o significado dessas palavras. A gente às vezes fica muito cismado com um único termo, um único verbo, uma única expressão que a gente não entende e ignora o fato de que até então tava tudo bem, a gente tinha entendido tudo, mas só aquela palavra de repente fez com que nada fizesse sentido mais. Essa cisma que a gente tem de querer saber tudo é a pior coisa quando a gente tá aprendendo qualquer idioma, tá? Fica a dica. Então respeita as suas limitações e respeite o seu conhecimento também, porque ler vai te ajudar a escrever melhor, ler vai te ajudar a entender melhor o idioma, e a única maneira de fazer isso é se permitindo fazer isso da maneira correta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever aqui no canal pra continuar por dentro dos outros vídeos do VEDA. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos com relação a aprendizado de idioma através de coisas, deixem aí nos comentários. Eu tenho um vídeo ainda pra esse mês planejado sobre aprender vendo séries e filmes, então se vocês tiverem mais ideias pra temas pro VEDA, por favor, sugiram aí, porque 30 dias de vídeo é coisa pra caramba. E eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!